Olá estudantes da Rede Municipal da Vitória de Santo Antão! Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. Dando continuidade ao nosso trabalho, lembra que eu trouxe no finalzinho de novembro algumas situações de resoluções de problemas. Então, hoje a gente vai dar continuidade a esse trabalho, tá? Então, hoje vai ser a aula toda em cima de resolução de problemas. Problemas diferentes, de temas diferentes, conteúdos diferentes, ok? Então, a gente vai começar e vem comigo pensar um pouco. Então, a gente vai começar pensando neste problema aqui. Cristina foi a uma livraria para comprar cinco cadernos e um livro. O total da conta foi R$ 22,00. Como o livro custou R$ 7,00 e todos os cadernos têm o mesmo preço, quanto ela pagou por cada caderno? Opa, professora, peraí, vamos pensar. Ela foi numa livraria comprar cadernos e livro, né? E aqui ele diz que são cinco cadernos e um livro. Ele dá o preço do livro. Ele diz que o livro custou R$ 7,00. Mas ele não me dá o preço do caderno. Ele só diz que o caderno tem o mesmo preço. E dá também o total da compra. Diz que o total da conta foi R$ 22,00. Como é que eu vou descobrir quanto custa cada caderno? Então, eu preciso raciocinar em cima de uma... Vamos supor que a gente vai usar aqui uma relação de equação de primeiro grau. Ou, professora, será? Sim. Eu tenho cinco cadernos que eu comprei. Se eu quero saber o preço deles, então vão ser cinco cadernos, né? Que eu não sei o valor. Então, vão ser 5X. Um livro, eu já sei que custa R$ 7,00. Então, eu posso ter o quê? 5X mais 7 igual a 22. Então, eu tive aí o quê? Uma equação do primeiro grau. Olha que interessante. Ah, professora, tem outra forma de fazer? Tem sim. Mas aí, você pode perceber que, como eu não sei o preço do caderno, eu vou chamar de X o caderno. E aí, 5X é que eu quero saber o total desse caderno. Mas lembrando que eu quero saber o quê? O preço de cada caderno. O total geral dos cinco cadernos, só que eu preciso saber o preço dele unitário. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vamos comigo dar andamento a essa resolução. Sabemos que o livro custou R$ 7,00. Vejam que aqui eu não estou trazendo como equação. Eu vou trazer uma resolução sem precisar eu trazer aquele processo de equação do primeiro grau. Mas lembre-se que eu tenho aí uma equação, sim, do primeiro grau. Então, por quê? Eu vou fazer o valor de X mais 7, que foi o caderno, igual a 22. Vou isolar o 5X. Vou pegar o 7 e subtrair com 22 depois da igualdade. E aí, eu vou pegar o que sobra desse resultado, né? 22 menos 7 vai dar o quê? 15. E aí, 5X igual a 15. O que é que eu vou fazer? X vai ser igual a 15, dividido por 5. X vai ser igual a 3. E eu acho o valor desse caderno. Então, é importante que a gente perceba que também tem outras formas de resolver isso. Eu não preciso exatamente trazer aí a equação do primeiro grau. E eu vou trazer para vocês aqui uma forma de fazer bem mais prática, que é que você não traga aí para a equação do primeiro grau. Então, sabemos que o livro custou R$ 7,00. E todos os cadernos têm o mesmo preço. Portanto, temos que os 5 cadernos custaram o total de R$ 15,00. Opa! Vejam aí. Vejam a linha de raciocínio aqui, né? Ele já foi analisando, fazendo essa subtração do 7, né? Com o 22. E pegou esses 5 cadernos, custaram R$ 15,00. Vejam lá, ó. Por operação de subtração, temos 22 menos 7, R$ 15,00. Se foram 5 cadernos, eu vou dividir esse 15 por 5. Dividindo isso por 5, eu tenho que são R$ 3,00. Como o enunciado do exercício também relatou que todos os cadernos têm o mesmo preço, nós podemos dividir os R$ 15,00 pelo número de cadernos comprados por Cristina. Vejam que eu não precisei aqui montar a equação do primeiro grau, né? Eu consigo perceber que eu tenho aí uma relação de equação do primeiro grau, que eu quero descobrir o valor de um objeto, de algo desconhecido, que é o valor do caderno. Mas eu posso fazer já essa relação, porque ela está bem prática. Ali no enunciado mesmo eu já consigo, ó, 22 menos 7, né? Porque é o total geral, então eu vou tirar os R$ 7,00, que eu já sei que é do livro. E o que sobra, eu vou dividir pela quantidade de objetos, que é aí a relação dos 5 cadernos. Então, ó, como o enunciado do exercício também relatou que todos os cadernos têm o mesmo preço, nós podemos dividir os R$ 15,00 pelo número de cadernos comprados por Cristina. Através da divisão, temos 15 dividido por 5, que é igual a R$ 3,00. Mas, portanto, o preço de cada caderno equivale a R$ 3,00. Bem prático, bem tranquilo. Vejam que a gente pode usar aí duas formas de resolver. Uma usando a equação do primeiro grau, propriamente dita, e outra usando aí só as operações básicas, né? Porque a gente percebe que aí é bem simples esse processo de resolução. Beleza? Então, vamos seguir. Vamos para o próximo problema. Sérgio e Carlinhos compraram 200 figurinhas. Destas, 36 eram repetidas. Das figurinhas restantes, couberam a Carlinhos 10 figurinhas a mais que a Sérgio. Quantas figurinhas couberam a Carlinhos? Opa, os dois compraram juntos 200 figurinhas. E eu preciso saber a quantidade que foi de Carlinhos. Essa é a pergunta que ele quer. Quantas figurinhas couberam a Carlinhos? E aí eu preciso analisar que 36 eram repetidas. Opa, então vou precisar fazer alguma coisa com essas repetidas. Das figurinhas restantes, couberam a Carlinhos 10 figurinhas a mais do que Sérgio. Então, as repetidas vão entrar nessa operação, né? Será que são as 200 figurinhas que estão aí para serem separadas e a gente encontrar a quantidade de cada um e principalmente a de Carlinhos? Lembre-se que aqui, ó, 36 eram repetidas e ele diz, ó, das figurinhas restantes couberam a Carlinhos 10 figurinhas a mais que a Sérgio. Então, a gente precisa analisar que, primeiramente, eu vou precisar retirar esses 36, essas 36 quantidades que estão repetidas. Vamos lá? Vamos ver aí como é que a gente pode fazer isso? Então, vamos lá. Dados do enunciado. Vamos lá. Sérgio e Carlos compraram juntos 200 figurinhas. A gente já sabe disso, né? Das 200 figurinhas, 36 são repetidas. As figurinhas não repetidas foram divididas entre os dois. Então, percebam que as repetidas não vão entrar nesta divisão. Quem vai entrar aqui? As não repetidas. E lembre-se que Carlos ficou com 10 figurinhas a mais do que Sérgio. Tudo isso a gente precisa analisar. Consegui analisar, consegui detectar o que o enunciado do problema está me pedindo e consegui detectar qual é a pergunta do problema. Então, eu consigo agora resolver. O que é que a gente vai fazer? Deve-se calcular com quantas figurinhas Carlos ficou. Vamos adotar a primeira letra de ambos os nomes como incógnita. Sendo assim, tem-se S de Sérgio mais C de Carlos, que é igual a 200. Opa, professora, mas a senhora disse que as repetidas não foram divididas. Claro. Então, vamos seguir para a gente ver o que a gente vai fazer. Agora que eu já sei essa fórmula que eu vou utilizar, que é Sérgio mais Carlos igual a 200, eu preciso retirar as 36. Como 36 das figurinhas não entrarão na partilha por serem repetidas, tem-se que Sérgio mais Carlos é igual a 200 menos 36. Então, eu tirando esse 36, eu fico com quanto? Sérgio mais Carlos igual a 164. Isso é a primeira equação que eu vou usar. Opa, professora, será que a gente vai ter uma ideia aí de sistema de equação? Vamos lá, vamos seguir. Foi informado que Carlos ficou com 10 figurinhas a mais do que Sérgio. Então, o que é que a gente tem aí? Carlos é igual a Sérgio mais 10. A gente viu lá que Carlinhos, eu botei Carlos aqui para reduzir o nome, mas dá no mesmo. Então, Carlinhos ficou com a quantidade que Sérgio ficou mais 10. Não é verdade? Então, a gente tem o quê? Que Sérgio é igual a C menos 10. Ô, professora, por que a senhora botou aí Sérgio em evidência? Porque eu preciso saber a quantidade de Carlos. Então, eu poderia pegar aqui esse S mais 10, substituir em Carlos e achar Sérgio e depois subtrair. Mas aqui, o que é que eu quis fazer? Nessa segunda equação, lembre-se que a gente está com um sistema de equação aqui. Então, com o sistema de equação, eu preciso usar alguns métodos. Método de substituição, método da adição. No caso aqui, eu vou usar o método da substituição. O que é que eu fiz? Isolei Sérgio, porque eu quero substituir em Sérgio este valor aqui, C menos 10. Porque eu quero descobrir a quantidade de Carlinhos. Então, vamos lá. A gente vai pegar a primeira equação e a segunda equação que a gente encontrou aí. Lembra que Sérgio é C menos 10? Então, eu vou pegar e substituir na primeira equação, onde tinha Sérgio mais Carlos igual a 164. Substituindo, eu tenho que C menos 10, entre parênteses, né? Porque a gente vai ver essa relação, se vai precisar dessa relação de jogo de sinais. Mais C igual a 164. Então, aqui eu substituí a equação 2 na equação 1. E aí, o que é que a gente vai fazer? Bom, o que está dentro do parênteses, a gente percebe que o que está fora aqui, o sinal, é positivo. Então, não vai interferir em nada. Basta eu tirar do parênteses. Então, eu tenho um C positivo, mais outro C positivo, e o 10 que é negativo. C mais C, menos 10, igual a 164. E aí, o que é que a gente vai fazer? 2C, porque a gente tem 2C aí. Porque a gente tem 2 letras, C aqui. E a gente precisa operar o número que está ao lado desta letra. Ou seja, eu preciso operar o seu coeficiente. O coeficiente aqui da letra C, da incógnita C, é 1. 1 mais 1, 2. Então, 2C. Que é igual a 164 mais 10. Por que mais 10? Porque o 10 está subtraindo antes da igualdade. Ele vai para depois da igualdade, ele muda o sinal, ele passa positivo. Então, 2C vai ser igual a 174. Porque 164 mais 10, 174. C vai ser igual a 174 dividido por 2. Então, a quantidade que Carlinhos tem é 87. Porque 174 dividido por 2 vai dar 87. Beleza? Deu para entender? Ah, professora, se eu substituir lá na primeira equação, eu descubro o valor de Sérgio? Sim. Mas a gente já chegou à solução do problema. Eu não queria saber quanto Carlinhos tinha em quantidades de figurinha? Então, 87. Dentro da Liga, dá 164. O restante fica com Sérgio. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Lembrando que a gente subtraiu 36 dos 200. Por isso que agora essa relação para saber o de Sérgio, eu preciso fazer em cima de 164. Ok? Tirando os 87, o que sobrar é de Sérgio. Os alunos e professores do sexto ano farão uma excursão cultural. São 120 alunos e 5 professores. Que irão em 5 ônibus alugados. Quantas pessoas deverão ir em cada ônibus? Sabendo-se que em cada ônibus deve ir o mesmo número de pessoas. E aí? O que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, a gente precisa saber a quantidade de alunos e de professores. 120 alunos e 5 professores. Ô professora, ele não deu a relação que em cada ônibus tinha que ir um professor. Ele não deu essa relação. Ele deu a relação que precisa ter a mesma quantidade de pessoas, o mesmo número de pessoas em cada ônibus. Então, eu posso adicionar aqui, professora, 125 pessoas para serem divididas em 5 ônibus. Perfeito. Tranquilo. Isso mesmo. É o que a gente vai fazer. Tá? Então, a gente percebe aqui que ele não pede, né? Para dizer que um professor vai em cada ônibus. Ele diz que precisa que tenha a mesma quantidade em cada ônibus. Então, eu posso juntar as quantidades, 120 mais 5. E mesmo assim, se eu tivesse que separar, eu ia pegar 120, dividir por 5. E os 5, se são 5 ônibus, um professor em cada ônibus. Acabou se ele pedisse para que a gente fizesse isso. Ok? Mas, como ele não pediu, ele quer quantas pessoas deverão ir em cada ônibus, sabendo que em cada ônibus deve ir o mesmo número de pessoas. Então, eu adiciono 120 mais 5, 125 pessoas. 125 dividido por 5 vai dar 25 pessoas em cada ônibus. Esse foi prático, foi simples, né? Mas é importante que a gente entenda o que está sendo pedido. Então, é importante que a gente interprete o problema de uma forma bem característica. Então, vamos lá. Eu trago para vocês mais um problema. Esse aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção. Quero distribuir meus 116 chaveiros entre 3 amigos, de modo que cada um receba a mesma quantidade. Quantos chaveiros cada amigo vai receber? Quantos chaveiros ainda restarão para mim? Opa! Percebam bem. 116 chaveiros, ele vai precisar dividir por 3 pessoas. Entre meus amigos, será que eu vou incluir ele? Vejam só. O problema não diz que ele tem que ser incluído nessa divisão, não. Porque ele pergunta aqui, ó, quantos chaveiros ainda restarão para mim? Ele vai dividir entre os três colegas, os 116 chaveiros. Agora, eu vou perguntar uma coisa a vocês. 116 é divisível por 3? Eu vou ter resto? Ou vai ser exato? Como a gente vai identificar isso? A gente precisa lembrar do critério de divisibilidade por 3. Quando eu adiciono todos os algarismos desse número, se der um resultado que é divisível por 3, essa conta vai dar exata. Se não for um resultado que não seja... Se for um resultado, mais precisamente, né? Se for um resultado que não seja divisível por 3, eu vou ter resto. Então, ó, 6 mais 1, 7, mais 1, 8. 8 não é divisível por 3. Então, eu sei que eu vou dividir, vou ter a quantidade que cada um vai receber igualmente, e ainda vou ter o resto. Beleza? Então, vamos lá, dividir 116 por 3, tá? Fazendo esta divisão, a gente tem o seguinte. Se você quer distribuir 116 chaveiros entre seus três amigos, de maneira que cada um fique com a mesma quantidade, o que é que a gente vai fazer? 116 dividido por 3. Eu começo como? O algarismo que está na centena, né? Se ele der para dividir pelo 3, eu já começo por ele. Mas aí, no caso, só tem 1 na centena, né? Então, 1 dividido por 3 já não vai dar. Então, eu tenho que pegar o que está na centena e na dezena, e aí, que aí eu tenho 11, né? Vamos reestipular como se fosse 11. Não precisa dizer que eu tenho, para não dividir o número completo, tá? Então, ó, escolho aqui o 11 e divido por 3. Dividindo por 3, eu vou ter 3. 3 vezes 3, 9. Olha. Vindo subtrair aqui esse 9 do 11, vai sobrar quem? 2. Aí, esse 2 fica aqui embaixo do 11. Lembram disso? E aí, a gente faz o quê? Desce o 6, ficando com 26. 26 agora, eu vou dividir por 3. Para que eu possa dividir por 3, 26, eu preciso chegar a um número que se aproxime dessa divisão. Então, 3 vezes 8 é 24. Veja aí, que chega bem próximo do resultado que está aqui, né? Na divisão. Então, ó, 3 vezes 8, 24. Se eu subtrair 24 de 26, eu fico com 2. Então, lembrem-se que a gente vai dar, né? Ou seja, ele vai dar a cada amigo, a cada colega, 38 chaveiros. Ele dividiu igualmente. E ainda sobrarão 2 chaveiros para ele, né? Então, pronto. Vejam aqui que a gente fez essa relação. Vejam que eu fiz o cálculo aqui todinho do lado, para que você possa ter essa ideia. Então, cada um dos seus amigos ficará com 38 chaveiros e para ele ainda restarão 2 chaveiros. Beleza? Deu para entender? Então, a gente para com esta questão aqui agora e a gente vai, né, para a próxima aula, dar continuidade a essa aula. Então, hoje eu encerro e volto com vocês na próxima terça-feira para que a gente dê continuidade às resoluções de problemas. Ok? Então, até lá. Legenda Adriana Zanotto